Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turbe a nossa democracia e adeace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se dividir, tem tempo ainda de arquivar seus inteiros. Ou melhor, acabou o tempo de ver. Só o Alexandre é demorado. Deixe a vizinha que a galera. Deixe de oprimir o povo brasileiro. Deixe de mencionar o seu povo. Marcos diz, nós devemos sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam portos em liberdade. Eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Dizer a vocês que qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai escupirar. A paciência do nosso povo já se sintetou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Liberdade para os presos políticos, fim da censura, fim da perseguição.